E aí? Vamos lá, menino! Alô, meu parceiro Ronaldo Aguiar, pode aumentar o volume, vai! Dessa vira, Torbenha! Vamos lá, menino! 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 Tá tocando e o coro tá comendo Se é que a CD é ao vivo, dá saber no tormento Acesse www.genautosom.com.br O site oficial do som automotivo Alô, seu nervo e senhor, forte abraço pra você É o pai do meu parceiro Ronaldo I just kept it to myself I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't leave it anymore And if you're breathing, please don't let it show Oh, baby, I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't leave it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're breathing, please don't let it show Oh, baby, I don't wanna know Thought you're better than me Thought you'd fall asleep Thought you used to do to me Thought you'd better off that way All that I could say I don't wanna know I don't wanna know What would you do? 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 CD Saber no Torpedo Especial de Verão 2024 Proprietário do Asselho Ronaldo Guia De Darcinópolis, Sacatins E bate a paimãe Aqui espanca! Been told, not old That glitter stands to go Yet it's so hard to resist it DJs, rock stars Driving that fancy cars The crazy life that they're living But when I think about the fast life And the price you gotta pay I keep hearing what my old man would say Would you run with the devil For the money and the fame? Would you lose doubt on heaven So you can win the game? Would you live every second With that weight up on your back? Head down cause you gotta watch your step What would you do? What would you do? What would you do? O Bora Menino! What would you do? Red race Alô, René L! Alô, Ronald! Alô, René L! Rapini! E meu parceiro Gael! Com os filhos e meu parceiro Ronaldo! Yeah! When I think about the fast life And the price you gotta pay I keep hearing what my old man would say Sacatina, sacatina, sacatina! Would you run with the devil For the money and the fame? Would you lose doubt on heaven? So you can win the game? Would you live every second With that weight up on your back? S&M! Sabero Cross! Tormento! Tormentando a concorrência Bate forte Eu só lamento Qual o nome dela? Sabero Tormento! Bate forte Faz você dançar Que dá-se no apoi, sacatins Patrão do passar, monga! What would you do? What would you do? What would you do? C�� C solitary C ninety C Sim, para a ser menina Sim, para a ser menina Bora Que ele, que ele, que ele pica Oi, oi, oi Alô, meu parceiro Leal Edson E sua esposa Maria Eduarda Forte abraço pra vocês também Vai continuar o seu som Vamos nessa, vamos nessa Por fronto, por combate Bota no passeio, curte, vai lá DJ Estrela Arte Here the waves of the ocean They will never start floating It helps my feelings I can tell you now I will never let you die You feel like you're falling through the ground Take my hand Believe me when I take Que nosso copo listoco aqui Espera todo o Brasil Safero Cross Do, 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 do Do, do, do Sinta a batida Vamos abogar Estrela está tocando Batando para balançar I just wanna tell you now I will never let you die You feel like you're falling through the ground You don't wanna take that chance You don't wanna do that I promise you I'll get in it Baby, hey, hey, hey Tonight I can't be alone Tonight I will come Boa no penilo You fall slowly into my heart Your power coming from I feel for you A formação especial do parceiro Cláudio Está curtindo o nosso som Basta abraço Basta abraço no você, garoto I feel for you You're gonna fall Don't let me down I feel for you Like those of you Can't fall me now I feel for you What kind of bubble Don't let me down To me Batendo forte então Vamos dançar Salve no tormento Chegou Basta bugar You are everything I want With you I can lose control I live in strength like a dream Oh baby, what you do to me To me Rumo To me To me To me To me To me Genautosom.com.br Vamos dançar esvelantes Cine ao vivo Sabino, tormento Redação do apossocantins Alô, Ronaldo, a guia Rumo E aí, Cláudio Vamos nessa, pai Mostravação do apossocinho, Bruna Tamo junto O refrão If the world was ending Would you be here with me If it all would fall apart Won't you be here with me Would you be here with me Would you be here with me Alô, one song, Bruna, a guia with me Alô, one song, Bruna, a guia with me And it would all be the same Oh, nostalgie é boa Hora, uh, one song, Bruna, a guia with me To me To me Tendo batendo forte Isso, dia 1, 2, 1, vai There's no need to hold on It's going like a river There's no need to hold on Play the river It takes this twist and turn All without a plan It's going like a river It takes this twist and turn All without a plan It's going like a river There's no need to hold on It's going like a river There's no need to hold on It's going like a river There's no need to hold on gymautosom.com.br CD Sabino Tormento There's no need to hold on There's no need to hold on It's going like a river Alô, Timerson, show o caixinha show de balsas Vamos nessa, Marcelo Ronaldo Aguiar, é o proprietário dessa máquina que bota pra seco de... Você me contou agora, eu não vou embora Estou com a minha mente, não é um minuto e a hora Uma melodia que vai recuar Nesse ritmo perfeito, não pode deliviar Hoje tá parando pra ela, não é uma ideia do ancho de palha Aqui na quebrada todo mundo já conhece, ninguém sabe o que ela fazia, sei que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha, porque é de piranha, não tem nada E aí, eu te faço e porto e deixei sempre empertá-se E aí, eu não vou embora, eu não vou embora Travamos até dezembro, eu estou uma besta Senhora que vem Me Huge N sus fios Eu não sei se vai dar certo, mas vamos fazer na onda, bora! Alô, Cleodice! Proprietário do bar, Rancho de Palha! Se ele tiver certo, ele perdoa! E aí? Vai silo, vai silo, vai silo! Sai, guarde o barraco, bota a pressão! Saber o tormento chegou, bota a pressão! I'm gonna lay you down, down, down! I like to rip inside, hit, ride, ride! I don't need the light of a self moon, my rhythm, baby! Jim Autosom! Jim Autosom! Jim Autosom! A verdade escondida e mentira se tornam feridas! Pois não, eu vou te conversar, a vida não seja só! A vida não seja só! Pode mexer, pode mexer! Alô, Jackson Soares! Soares! Nosso prefeito tá na área, né filho? O melhor prefeito do Brasil! Boca! Vai hoje! Vamos nessa! Pensa ligeiro! Alô, meu parceiro, Jackson Soares! Nosso prefeito! Boa, beleza! Alô, Elma! Alô, Antônio! Boa! 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 Boa, vem! Eu sou a esposa, Dona Elza, forte abraço pra vocês Alô, Zé da Fava, nega! Aumenta o som que eu quero ver Baby, 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 baby I know I should think of you Bonitão, bonitão, bonitão Baby, 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 baby I know where this will end Cause the thing about you is you leave me with bruises Don't wanna do this to myself When I think about you, yeah, nothing but bruises Not gonna do this to myself They remind me of you They remind me of a broken time And I don't need you Going back into the state of mind I need bruises Don't wanna do this to myself Don't wanna do this to myself Uh, 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 uh Caio Sálvora Todo mundo ouve Jim Autossol E aí? Eu te amo, eu te amo Pode encostar do lado aqui, ó Ei, concorrência, encosta aqui, ó Toma! Só uma piada É atormento, pai! Bora, bebê! A paixão tornou Contar pro coração O dia que eu te vi O amor Vem assim, tô defendido Alô, Ronaldo, pode aumentar, pai! Você meu coração Que veio de ser Pode botar pra sabonhar Estou apaixonado Pode sacudir o barraco com força Vambora! Vem assim, tô defendido Porque é saber o tormento Você meu coração Que veio de ser Estou apaixonado Ronaldo chegou Puto pra sacudir Saber o tormento Botão, tu passa Acudir Tá se dormindo em só cantins Escuta que é pressão Ronaldo, a guia Por favor, aumenta o som! Vai pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Eu te amo 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 Firmeza total Mais um ano se passando aí Graças a Deus a gente tá com saúde aí Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso Sem misera E é nóis Vamos gritar o dia de hoje Pra amanhã só pertença a Deus A vida é louco Deixa eu falar pro cê Tudo pronto Não faz o meu negócio não Logo nós vamos arrebentar Tá no modão De cordão de nele de 18 pilates Quando eu busco o automático Que tal? Tá bom Vindo pra coxinó O vento no crepinho O chão foi para o ar Que é pra abrir nossos caminhos Robe é o diabo Meu Deus tem ação Pode rir Irma não desacredita não É só questão de fé Confio do sofrimento Confio pros guerreiros É confio Eu lamento Febre-se que só faz peso na terra Tira os olhos Tira os olhos Vê se vier Eu dou um pronto paquete E eu não era assim Eu deu um monte de cê Que é pau pra mim Fazer o que ser assim Vida louca, tabuosa Cheio velho de pó, buraco Eu prefiro o pós Eu quis, eu quis Sempre quis um ligar Gramado e limpa Assim, verde como azenca branca Uma seriqueira com balança Desplicando o pito Acertado de criança Oh, oh, bravo Acorda sempre o pão Aqui tá correndo alto tudo Não, porque pausa Sua em vés É stress concentrado Coração ferido Com o negro quadrado Quanto mais tempo eu for Resistir que eu aqui Eu já vi meu lado bom Não tem rico Meu anjo do perdão Foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito no papo Eu queria ter como Atestado em ver Malote com glória A soma amulada em mal Alô, Maria dos Reis A esposa do meu parceiro Ronaldo Alô, seu 10 Nício Forte abraço pra você também Família Torvendo Vamos rolar na pedeira Do sombento Na fusão No peão Sexta-feira De tanto solaco No ar representa Ouvindo Cassiano Rá Dos gambera Urenta Mas se não quer Ver o que que tem O importante é mais em mim No caminho A felicidade ainda existe É uma trilha straight Tem meia selva triste Vamos nessa Vamos nessa Estrela Artes Vamos nessa Vamos nessa Estrela Artes O que que nós vai fazer É o lente novamente Só que de um jeitinho diferente Vai O que que nós vai fazer Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu apelo Maneziar pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter Fala onde cê quer me dar Oh ah Vou pôr devagar que é pra Vamos nessa Você acendeu o ouvido É assim Sabendo Dormendo O tempo na volta atrás Vou aproveitar O tempo na volta atrás Vou aproveitar Lá 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 Alô Renelli E aí Ronald Ronald Alô Renelli Forte abraço pra vocês também O que que nós vai fazer Fala pra onde vou te levar Alô Ravine Vem meu parceiro Gael Forte abraço pra vocês E a família torpeda Tá grande Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dizer Fala onde cê quer me dar Oh ah Só pôr devagar que é pra Não te machucar Oh ah Se sinta no tag Quando quiser de dar Oh ah No tempo na volta pra trás Vou conectar Lá 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 Javeiro Torbeno Renelli Ronald Ranieri Ravine Alô Gai 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 Então vem batendo de frente Puto pronto pro calo Melhor vim em movimento Putaria começou Então vem batendo de frente Puto pronto pro calo Melhor vim em movimento Putaria começou Seguro rolo com o pressor, com todo vapor, vai garota DJ Yusaki, o maestro dos pairings, o bruxo da favela DJ Yusaki já descobriu o seu segrede Virando postagem, senta de frente, descuando Agora ele te come, te apaixona, te bloqueia e te abandona Ele te come, te apaixona, te bloqueia e te abandona Ele te come, te abandona e você se apaixona Você se apaixona, te bloqueia e te bloqueia e te bloqueia e te bloqueia E aí meu parceiro, Ronaldo Aguia O DJ Uzaki já descobriu O seu segredo piranha Que gosta de ser da de frente Porque fuga, fuga, fuga Te come, te apaixona Te come, te apaixona Te come, te apaixona Te come, te apaixona Ela, ela tá te cantando É com pressão, mas sempre plantando É só que se ninguém fica Sabia no ar, o tempo do vagabão Ninguém sabe, ninguém atrapalha Vai empenando esse rapão Não tá acertadão Só acertadão Não tá acertadão Não tá acertadão Não tá acertadão Ninguém sabe, ninguém atrapalha Toma essa bugada Ninguém sabe, ninguém atrapalha Toma essa bugada A tormento já chegou A tormento já chegou Pra resolver essa parada Se tá batida Sem moderação Estrela tocando Botando pressão Baldo de peso Tá ligado Moleque tocando Com uma habilidade Tá ligado Se tá batida Tá com terror Tá com terror Estrela Artes Um, dois, três Let's go Acesse www.jinaltossom.com.br País Pólvora Acesse www.jinaltossom.br Isso aqui é a cena especial de verão Saber o cross 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 Alô meu prefeito Jackson Soares Forte abraço pra você Melhor prefeito do Brasil Tradução A nossa descrição também é a moça de draps De uma produção cantins É a moça também que curte o nosso som Acesse www.ginautosom.com.br O site oficial do som O automotivo E aí, Ronaldo? A baixa especial é a moça de draps De uma produção cantins Tô te abrassando vocês, hein? Colocando no doze Estelatas e MC não igualável O repertório mais atualizando o Brasil Que ele, que ele, que ele fica Oi, oi, oi Toca, meu DJ! Pode vir, pode vir, vem batendo de frente Quem tá tocando Relaxa, que eu só mamento Vamos nessa hora Batrão do passar com o dia Saber no tormento Chegou, tá aqui E aí, oi e – drink norma É Oi É É Ó É Ó É Estelar diz Sabero Tormento Quem bate é pai e mãe Aqui o espanca E aí, Ronaldo Guiá Mais pálvora Ronaldo já chegou Botou pra sacudir Você quer ser especial de verão Vou botar pra sacudir Sacudir, sacudir Vamos dançar Sobe no tormento Botão do Passabogar Como é que é ser assim Mãe, meu amor E aí, meu amor É o momento que eu vou lá Come on, come on Run away, ping it away Run away, Delilah Run away, ping it away Run away, Delilah Say what you wanna say Come on, don't run away Say what you wanna say Just don't run away Say what you wanna say Come on, don't run away Say well, I will away Say well, I will away You're broken down and tired Of living life Of living life On the merry-go-round You can't find I'm quiet and hard But I see it in you So we gon' walk it out Moon, 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 moon Don't dance We gon' walk it out Moon, moon, moon Don't dance And I rise up I rise like a day I rise up I rise all afraid I rise, I rise up And I'll do it a thousand times again And I'll rise up I'll rise away And I'll rise up In spite of the age I'll rise up And I'll do it a thousand times again Vamos nessa, vamos nessa! DJ Silates Emicina igualável Se deu vivo Só ver o cross Tormento Alô, Leão Edson